E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia. Bom dia, eu sou a Patrícia. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é um vídeo pra vocês de... Pra gente anunciar pra vocês, né, mãe? O nosso As Mudas em Corte, né? Que vai estar disponível lá no nosso grupo do WhatsApp. Você quer falar um pouquinho, mãe? No grupo do WhatsApp hoje, né, Lé? Isso. Lembrando que o catálogo vai ser às sete da noite e as pessoas que a gente vai colocar lá somente até cinco, né, Lé? Isso. Porque depois das regras, pessoal, a gente não adiciona mais ninguém. Isso. O que acontece? Essas mudas, pessoal, são mudas de corte, tá vendo? São mudas sem raízes, ó. A gente tem duas formas de vender, né? Pelo YouTube, que são mudas com raízes, pelo catálogo de vendas. Pelo catálogo de... YouTube não, pelo WhatsApp, né? Isso, pelo catálogo do WhatsApp. Isso, catálogo do WhatsApp. E temos esse grupo no WhatsApp, pessoal. Específico pra quem gosta de comprar suculentas em cortes. Lá a gente não vende plantas com raízes. Então, se você tem interesse em entrar e comprar plantas mais baratas, porque a gente vende mais em conta, né, Lé? Por causa delas não ter raiz, a gente vai deixar pra vocês aí o link pra vocês estarem entrando no grupo. Isso, isso mesmo. E lá, como a mãe falou, é só mudas sem raízes, tá, gente? Nós não vendemos lá nenhuma planta com raiz. Tanto que até as matrizes que a gente tem sem raiz, a gente posta lá primeiro, né, mãe? É o primeiro lugar que a gente vende. Agora aqui a gente vai mostrar algumas, algumas que vai estar liberado hoje pra vocês, lá no grupo, tá? Como que a gente libera muda lá, gente? Liberamos lá mudas na faixa de 15 dias, né, mãe? De 15 em 15 dias, mais ou menos. Sempre na semana que antecede o envio. Por quê? A gente fez, por exemplo, o corte delas ontem, né? Que foi quarta-feira, né, mãe? Foi. Isso. Ontem, quarta-feira, vamos postar pra vocês hoje e enviar a semana que vem, tá? Pra realmente elas não sentirem... Tanto, né? Tanto, né? O corte. Então, elas não ficam, assim... Semana inteira cortada. A semana inteira cortada. A gente corta na data certa pra que elas não sejam enviadas sentidas pra vocês, tá? A gente sempre pega as mudas maiores. Tem mudas aqui que às vezes a gente faz corte mesmo, né, mãe? De plantas que precisam de corte das mudas que a gente tem pra venda. Às vezes fica algumas que esticam, né? A gente acaba cortando o topo e a gente vende lá no grupo do WhatsApp. E agora eu vou mostrar. Você tem que mostrar alguma específica, mãe? Vamos escolher umas aqui. Ó. Lembrando, pessoal, que vocês estão vendo que elas estão com umas manchinhas brancas. É só pra deixar claro, tá? Isso aqui é fungicida que foi aplicado nelas. É o sercobim que a gente usa. Então, ele mancha um pouquinho as plantas, tá bom? Não é que elas estão queimadas, nada. Elas estão manchadas mesmo de fungicida. Ó. Temos essa fiché. Planta maravilhosa. Que cor, gente. Não, a gente coloca pote novo, ó. Mas a gente devia ter trazido o potinho novo, né, mãe? É pra eles verem, né? Pra mostrar o tamanho. Galera, eu tava olhando o pote nove com o pote onze. A diferença deles é bem pouquinho, né, mãe? Bem pouquinho, é mínima. É uma diferença bem pouca do pote nove pro pote onze, ó. Olha a planta na minha mão, ó. Tá vendo? Olha esse aqui. Pote nove. Algumas tem pote... É pote nove, mas... Olha. Olha isso aqui. Tá vendo, gente? A gente gosta de postar lá mudas nesse formato, assim. Não gostamos de postar tão pequenas, ó. É. Inclusive, essa é uma índigo, né? Que é a pretona. Vocês amam, isso que sai muito rápido lá pra vocês. Só essa disponível. Ó, essa é uma volta, ó. Tá de tamanho pote nove, mas olha aqui. Eu vou colocar aqui pra vocês, ó. Tá vendo só, gente? A diferença do pote nove pro pote onze é muito pouco. Tipo assim, as folhas da borda tá ocupando o vaso onze já, ó. Tá vendo? Então a gente... Mas a gente gosta de falar que é vaso nove, né? Às vezes a gente até coloca nove mais, que é um pouquinho maior do que o pote. Mas, gente, super vale a pena. Ó, temos essa, como a Lê falou. A gente vende algumas matrizes lá. Ó, essa é tamanho pote quinze, né? Tamanho pote dezessete ela tá, né? Mas eu coloquei lá de tamanho pote quinze. Ó. Essa daqui é uma matriz. Você sabe que eu tinha duas, né, gente? Duas marbled. Mas aí decidi postar uma pra vocês. Vai tá com preço bem legal lá no grupo. Essa daqui, ó, também, ó. Não, vamos passar o preço, gente. Porque elas são únicas, tá? Então, se eu falo o preço aqui, vocês querem entrar em contato com o que comprar. Mas só que se eu postei aqui pra vocês, as pessoas lá do grupo vão tá esperando, né, mãe? Isso. A gente liberar. Então não dá pra eu passar as mudas pra vocês depois que a gente já anuncia, tá bom? Ó, essa daqui é uma Vignos. Ela dá carúnculo, tá, gente? Ela é bem bonita. Está de tamanho pote quinze também. É uma matriz minha que a gente cortou pra colocar pra venda. Vai tá num preço bem legal lá no catálogo também. Vamos colocar aqui, ó, mudinhas de aurícula. Ó, sem raízes pra vocês. Olha que belezinha, gente. Temos três, né, Bela? Tirei foto dessa, gente, que é a menor. Mas olha aqui o tamanho da menor. Enorme. Olha como ela tá grande. E aí tem outras duas, ó. Se eu vender as três, é lógico, eu vou mandar as três, né? Ó, estão lindas, bem bonitas. A aurícula não tem jeito, né, galera? Sempre uma vai ser um pouquinho maior que a outra, porque ela depende do tronco que você consegue destacar. E ela é bem tranquila, né, pra cultivar. Isso, ó. Ó, vamos postar lá pra vocês também uma muda dessa princesa aqui, que é a Echeveria Green, tá? Ela tá de tamanho, é, pote nove mais eu coloquei. Gente, a borda das folhas dela, ó, já tá dando certinho o pote onze. Mas como ela tá com pouca folha, a gente decidiu colocar nove mais, tá? Mas ela tá bem bonita, né, mãe? Uma muda só, né, Leida? Apenas uma muda da Green, né? Vamos ter também, ó, Black Swan. Olha que linda, pote onze. Maravilhosa, ó. Vamos ter também a Blood Mariage. A gente vai postar essa muda aqui, que tá linda, bem grandona. E vamos mudar também... Vamos ver, Jessie. Jessie, é verdade. Olha que linda, gente. Olha que fofura. Pote onze, maravilhosa. Perfeita, gente. Sangue de dragão também. Vamos postar lá duas mudas pra vocês, bem bonita. Duas maravilhosas essa aqui, ó. Temos disponível também. Ah, essa daqui, gente. Essa daqui é bem esperada. Bem esperada. Essa daqui, gente, é a Smeg, tá? Ó, tiramos pra vocês duas mudinhas delas. E vamos vender lá no grupo pra vocês, tá? Lembrando que é só no grupo do WhatsApp, tá, pessoal? Só por isso, se vocês quiserem participar, é só clicar no link pra entrar. Isso. Eu vou deixar o link de participação do grupo aqui pra vocês nos comentários, tá bom? Primeiro link fixado aqui nos comentários. Você pode clicar que você vai cair direto pra participar do nosso grupo. É só aguardar a gente aceitar vocês no grupo. Isso. Né, mãe? Ó. JJ Jolie, tá linda? JJ Jolie. Olha que coisa maravilhosa, gente. Fofurinha. Muito fofa. Ó. Olha essa. Essa planta é linda, maravilhosa. Essa planta é maravilhosa, né? Olha essa aqui, gente. Essa aqui é muito bela mesmo, né? Griselia. Olha o tamanho, gente. Que linda. Tem bastante espécie, ó. E com precinho top, tá, pessoal? Porque elas são sem raiz, então a gente libera lá com preço bem legal. Com preço top, gente. Ó a Chloe. Olha aqui essa planta, gente. Tem a Jessie. Olha aqui essa planta. Meu Deus, que coisa linda. A Jessie... Ah, a Jessie são três que nós vamos disponibilizar pra vocês. Já mostrei uma pra eles. Aí tem mais essa. Tem vítrea, né? Ó, Diamond State Reversa. Tem bastante, gente. Assim... Ah, eu vou colocar essa aqui também. Essa daqui. Vocês são apaixonados. Vocês não são. Vocês vão ficar. Gente, a minha matriz dessa planta... Pega ali, mãe. Vamos colocar. Vamos me achar. Tá aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Ela tá queimadinha, mas a gente cortou ela ontem. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. É essa muda aqui, tá? Angelus. Ó. Perfeito. A minha, gente, deu uma queimadurinha por conta de um remédio, mas ó. A planta em si, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Muito linda. É a Green, mãe. Mostra a Green, que foi da primeira que a gente mostrou. Ali, ó. A Green tá aqui. Até a gente fez um corte. Foi decapitada ontem. Ó, olha isso aqui, gente. Essa daqui é a Green, né? Que foi aquela uma que eu coloquei no pote 9 mais pra vocês. Essa aqui é a matriz dela. Muitas pessoas, né, mãe? É... Entra e contato com a gente querendo essa planta. Uhum. Não tem nenhuma dela com raiz. Não tem nenhuma dela com raiz. Olha essa aqui fofinha, gente. Gainor. Essa planta tem uns babados. Olha isso aqui, gente. A cor. Que coisa mais linda. Então, é isso, né, mãe? É isso. Então, o vídeo vai estar muito grande. É. Vamos liberar pra vocês. Lá no WhatsApp, pra quem quiser participar, é só clicar no link que vai estar aí nos comentários. Ou me chamar no WhatsApp, que eu vou deixar aparecendo aí na tela pra vocês. Que lá eu posso mandar o link pra você, no particular. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. É... Um grande beijo pra vocês. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau.